Quem é o quarto homem que andou dentro do fogo Livrando os três jovens do decreto do rei Quem derrubou as muralhas de Jericó Com o poder e autoridade que só ele tem Quem mandou fogo e queimou os profetas de Acabe Dando a Elias a vitória sobre os soldados Quem fez Davi vencer Golias com uma pedrada E exaltou a Mardoqueu sobre seus inimigos Quem foi que abriu o mar pra Israel atravessar E fez leão poupar a vida de Daniel Quem foi que abriu os olhos do moço Jeasi Pra contemplar carros de fogo vindos do céu Quem entra em cena quando o crente clama Quando o crente pede ele levantar do trono Rasga o céu e vem O nome dele é poderoso, é grandioso Ele é maravilhoso, ele é Deus Ele é Deus o poderoso, forte e maravilhoso Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores É a rocha inabalável, seu poder incomparável Ele tem todo o poder no céu, na terra e no mar Ele é a torre forte, é a pedra angular Ele é tremendo e santo, é o próprio Jeová Ele é o dono do milagre, a provisão do justo Ele é Deus, ele é o nosso Deus Raiz de Davi Magnificado, adorado, ele é o desejado Ele é o Deus amado, é a rosa de Saron É o Cristo das nações, a semente de Jessé O leão de Judá O conselheiro, o pai eterno, o companheiro É o último e o primeiro É o todo poderoso Ele é Deus verdadeiro É o alfa, é o ômega tremendo e santo Ele é o nosso Deus Ele é o meu Deus Ele é o seu Deus Aleluia Quem foi que abriu o mar pra Israel atravessar E fez leão poupar a vida de Daniel Quem foi que abriu os olhos do moço Jeaz Pra contemplar carros de fogo vindos do céu Quem entra em cena quando o crente clama Quando o crente pede Ele levanta do trono, rasga o céu e vem O nome dele é poderoso, é grandioso Ele é maravilhoso, ele é Deus Ele é Deus, o poderoso, forte e maravilhoso Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores É a rocha inabalável, seu poder incomparável Ele tem todo o poder no céu, na terra e no mar Ele é a torre forte, é a pedra angular Ele é tremendo e santo, é o próprio Jeová Ele é o dono do milagre, a provisão do justo Ele é Deus, ele é o nosso Deus Ele é Deus, ele é Deus, o poderoso, forte e maravilhoso Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores É a rocha inabalável, seu poder incomparável Ele tem todo o poder, ele tem todo o poder Ele é a torre forte, é a pedra angular Ele é tremendo e santo, é o próprio Jeová Ele é o dono do milagre, a provisão do justo Ele é Deus, ele é o nosso Deus Ele é o meu Deus Ele é o nosso Deus Aleluia, tremendo e santo Ele é Deus Ele é o nosso 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 Deus